Finalmente andamos num carro sem cintos e andamos legal! 59, não era preciso ainda! Estás cacarando! Afundo, afundo! É isso meu! É meu sim! Vamos embora! Estou pronto! Eu estou! Bora ligar aqui o ar condicionado! Aventoinha! Olha, morreu! É! Já estragámos o teu ar condicionado! Já está, já está! Mostra aí! Já desligou outra vez! É assim? É assim, acelera aí! Eu gosto porque cada buraco no carro tem uma história! Cada batida do carro tem uma história! Bem, é isso que me faz ainda andar com o carro! Podes lhe dar a fundo para que isto querem andar! É fundo? Vamos lhe dar uma segunda! O torque disto! Caralho! Terceira a fundo! Dei uns 70! Não foi a fundo! Isto foi até aos 70! Aqui diz que deste para aí 70 de acelerador só! E tens o mapa! Tem GPS! Olha o GPS! Tenho! Tenho! O pioneiro! O primeiro dos GPS! É, já viram? Não é Tom Tom, nem o Garmin! É o pioneiro! Abre-se! Tem tudo! Eu fui uma vez no Algarve, no autódromo de Portimão, fui fazer drift com o carro! É verdade! O rapaz do drift não me quis deixar participar num evento de drift! Então porquê? Mas eu participei assim e pá! Não participe porquê? Olha, o carro está na ação traseira! Faço drift e pá! Não faço drift como vocês fazem! Mas não posso porquê! Claro! Eu convenci-lo e o gajo não deixou a ir! Isso é racismo mesmo! Depois veio-me dar os parabéns no fim! E pá! Não sei o teu nome mas tinhas um BM! Se estás a ver isto pá! Desculpa lá! Ficou um bocado arrogante! E foste um racista! Mas foste! Mas foste! E aí